...intervalo entre uma dose e a outra, essas pessoas não estão devidamente protegidas para enfrentar a variante Delta. Quando nós colocamos como possibilidade o uso da Coronavac como dose adicional, é com esse objetivo. Ter mais vacinas específicas, tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca, para que nós possamos acelerar essa segunda dose para quem está aguardando. Nós poderíamos antecipar em mais 30 dias a conclusão do esquema vacinal de todas as pessoas, sem prejuízo nenhum, pelo contrário. Nós estaríamos dando dose adicional para as pessoas, os idosos que necessitam, que já estão há mais de seis meses com seu esquema vacinal, e estaríamos também acelerando a vacinação das pessoas que estão aguardando a segunda dose.